Agora vou consultar o taxímetro. Porque o tempo moscas, como dizem os ingleses. Time flies. Voltando à Cláudia R. Sampaio. Este é o meu contributo para a inutilidade mortal. Este é o meu contributo para a ceifa dos últimos agasalhos e para as almas sentadas vagarosas de bocejos líbido no chão. Aqui vos condeno, atirando-vos a caneta ao osso, sangrando-vos entre linhas neste nada, absolutamente isso. Tanto ranger de cabeça, braços e pernas. Tudo por fora do espírito. Esse, uma luz lá ao longe. Febril. Dizia que nada disto cura. Tudo é fome em trincos. Tento, contudo, apaziguar o sol na nascença. Mandar-lhe um raio que o parta. Desfazer o que está feito. Não construir mais. Depois, sentir-me bela. Mas a minha beleza é incontinente nas veias. Feia nas pontas. Tolinha ao centro. E nada disto chega, estou segura. Por isso escrevo. Para não atrapalhar o mundo. Não. Não há nenhuma verdade nisto, a não ser o meu pensamento fixo na mão esquerda da minha avó, queimada ao lume, com a forma em montanha altíssima. Um pompom de carne. A não ser no cheiro dos pinheiros, da fruta podre, das pilhagens de infâncias. Dos vários pais, cada acima, cada abaixo. Nenhum verdadeiro. Dos vários bocejos. Vários saltos mortais em ruínas de aqueduto. Variadíssimos graus de hospício e palhinhas em bolsos. Variadíssimos ririzos vagarosos num pranto. Eu soube que o meu peito não tem a largura suficiente para chegar a réu, mas foi condenado a ser gente. Aplausos. 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 Aplausos.